Vem de novo, Pedro Venceslau, para a gente falar de Pablo Marçal também, sobre a campanha dele. O Wilson Pedroso, que é o coordenador da campanha do Marçal, está justamente falando sobre o que Clarissa trazia agora há pouco, o que é um ponto de atenção também na campanha do Boulos, que é o voto silencioso do eleitor. Você conversou com o Pedroso, conta para a gente exatamente qual é o ponto dele para sustentar esse argumento, Pedro. Bom, primeiramente, ele aponta que os números da campanha do Pablo Marçal divergem de algumas das pesquisas que estão sendo divulgadas. A gente tem uma profusão de pesquisas este ano, em 2024, nem todas apontam para o mesmo caminho, mas as pesquisas internas, os trequings da campanha do Pablo Marçal apontam que sim, ele vai para o segundo turno. E eles têm uma leitura de que tem muito eleitor que se sente, às vezes, eventualmente constrangido de assumir que vai votar em Pablo Marçal, é o chamado voto silencioso. Outras campanhas também temem que isso possa acontecer, que esse fenômeno possa ser registrado na semana final, que é aquele momento e que boa parte, eu diria, a maioria dos eleitores passa a se interessar, passa a buscar informações sobre os candidatos. Aí tem uma outra leitura que outros integrantes da campanha do Pablo Marçal fazem, que é muito pouco provável que haja um confronto entre os dois candidatos de direita no segundo turno, ou seja, entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Mesmo aí com esse empate triplo, tecnicamente falando, a expectativa geral na campanha do Pablo Marçal, mas também nas campanhas dos adversários, é que uma vaga no segundo turno está garantida para o candidato da esquerda, que é o Guilherme Boulos. Historicamente, aqui em São Paulo, sempre foi assim, tem um eleitorado que é anti-bolsonarista, que é mais progressista, de esquerda, e que vai votar em Guilherme Boulos. Isso explica, talvez, a gente vai falar disso depois do debate, mas a estratégia do Pablo Marçal no debate de hoje, realizado pela Folha e pelo UOL. O principal foco dele foi o Ricardo Nunes, e não o Guilherme Boulos. Claro, ele fez muitas críticas, atacou o Guilherme Boulos também, mas não tanto quanto ele atacou o prefeito MD Bista. Então, assim, uma campanha que agora vai apostando muito na operação de rua também, a campanha do Pablo Marçal, grandes eventos nas periferias, uma articulação com lideranças locais, com a chapa de vereadores, e uma comemoração muito grande com a resiliência do candidato, do influenciador. Porque muita gente apostava que depois do início do horário eleitoral na TV e no rádio, Pablo Marçal fosse enfrentar aquele processo, aquele fenômeno que aconteceu com o Celso Russomano, que ele fosse desidratar rapidamente o que acabou não acontecendo.